A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mãe, chukyare, te me dhe rei borçal da ca mani. Rá que dino malai katai Pimra manco kunama Matamr chukyare Humi sandai jimuda khairi Dere galti maile gare bula Humi sandai jimuda khairi Dere galti maile gare bula Pimra sano gulma pani Maile tibura manruwaay hula Malai maafuti mi gari deo mayu Abha galti naan kahile muday na hula Malai maafuti mi gari deo mayu Abha galti naan kahile muday na hula Matamr chukyare Timho jeevan, meero jeevan Samsaan maa jalda Timlai pani jalna man hola Timho jeevan, meero jeevan Samsaan maa jalda Timlai pani jalna man hola Timho siundho saadha hii khali hoda Timimimur chhaa pardai runcho hola Timimit tisari kaile narunu kriye Matamr chukyare Matamr chukyare Timimit tisari kaile narunu kriye Matamr chukyare Timimit tisari kaile narunu kriye Timimit tisari kaile narunu kriye Samsaan maa jalna man hola Timimit tisari kaile narunu kriye Timimit tisari kaile narunu kriye Timimit tisari kaile narunu kriye Música o 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